Pagode do Caciu Desapresenta Festival de Samba de Camboriú Em busca de raízes Fundo de Quintal Sábado dia 14 de abril, 22 horas no Mariás E mais, Marquinhos do Grupo Sensação E Grupo Sem Compromisso Sábado dia 14 de abril, às 22 horas no Mariás Ingressos antecipados, ingressonacional.com.br Apoio, RIC TV Record RIC TV Record